Agora é hora de estreia, gente, presta atenção, chega mais, porque o Globo Esporte estreia hoje História do Futebol Carioca, uma série que mostra passagens marcantes dos quatro grandes e também do Mangueiro, o maior saco de pancada da cidade, né? A gente começa então com o primeiro título do Vasco em 1923, ano em que o clube driblou o racismo e o amadorismo no futebol pra se firmar entre os maiores do Rio de Janeiro. Ficção baseada em fatos reais, tá muito bacana a história e tudo em HD, em alta definição, mas pra você que não tem HD, não tem problema nenhum, você vai ver tudinho normal aí na sua televisão, então prepare-se que a gente vai embarcar nessa viagem. Vamos nessa, História do Futebol Carioca, episódio de hoje, Vasco da Gama. Com a presença, Manel, por favor? Ô, Manel, cadê o meu sanduíche? Pode ter mais vinho pra Manel. Um momentinho, só, um momentinho, todo mundo vai ser atendido, né? Um momentinho, por favor. Ô, Manel, cadê os seus ajudantes? Está sozinho, gata, todo mundo lá dentro, hein? Eu já vou trazer o seu café, hein? Um momentinho, por favor, já vou atender a todos. Ô, Ceci. Tu não acha que vai pegar lá pra gente, cara? Pegar como? Descobriram que o seu Manel paga pra gente treinar e começar a perseguir a gente por causa disso. Não tô fazendo nada de errado, não, Arthur. Digo mais. Tem muitos jogadores de outros clubes aí recebendo também, tá? Tá bom, tá bom. Mas descobrirem, cara. Ai, Arthur. Essa é a única chance, cara. A gente é negro. Você acha que quem vai chamar a gente pra jogar futebol? Flamengo? O Botafogo? O América? O Fluminense? Só o Vasco aceita a gente. E digo mais, hein? Os portugas ainda nos dão dinheiro pra treinar. Eu não vou desistir, não, Arthur. Vou treinar. Vou até ser campeão. E ver se treina também, porque a gente tem que voltar pro barco. Gostoso. Vasco 3, Flamengo 1. Terceira rodada do campeonato de 1923. E aí, Manel? O Vasco começou bem esse campeonato, hein? Já deu uma chinelada ontem no Flamengo. Ah, esse Vasco da Gama só me dá alegrias. Este ano, vamos ser campeões, hein? Vamos mostrar aos clubes da Zona Sul que o Vasco é muito grande. Sabe o que eu acho engraçado? É que o Vasco sempre começa perdendo. E no segundo tempo vira o jogo. Meio estranho, hein? Estranho por quê? Por quê? Dá pra ver que os negrinhos estão correndo muito mais. Todo mundo cansa no segundo tempo. E eles correm, correm. E sabe o que que estão dizendo? Hã? Hã? Sabe? Que tem gente, ó, dando dinheiro pra eles treinarem todo dia. É só um absurdo. Futebol virou coisa de mercenário. Agora é tudo por dinheiro. E esses negrinhos? Que se assusteitar isso? Aí eu pergunto. Aonde nós estamos? Hã, seu Manel? Hã? Bom, já terminaram. Hã? Então, eu agradeço a presença dos senhores. Pegamos... Eu tenho muito o que fazer aqui dentro. Muito obrigado. Muito obrigado. Vásco 3, Botafogo 2, 9ª rodada do campeonato de 1923. Angloroso apregou o altaneiro, o clarim estridente da fama. Sousa, esse é o bar que eu te falei. Que dos clubes do Rio de Janeiro, o invencível é o Vasco da Gama. O senhor poderia chamar seus funcionários aqui? Por quê? Porque o senhor tem dois funcionários. Mas nunca tem ninguém aqui trabalhando. Só o senhor. Mas, que raios vocês têm a ver com isso? Temos que seus funcionários são aqueles negrinhos que jogam no Vasco da Gama. E dizem que ainda recebem pra jogar futebol. O que não está de acordo com a liga. Aliás, dizem que tem muito comerciante português dando dinheiro pros jogadores treinarem ao invés de trabalhar como todo mundo. Então, Florel, cadê seus funcionários? Cadê seus funcionários? Deu algum trabalhando hoje? O senhor pode chamar eles aqui? Eu não vou chamar ninguém. Onde você pensa que está? Precisa de alguma coisa, seu Manel? Quando eu estava na cozinha, eu ouvi uma gritaria. O senhor deseja alguma coisa? Mas, o que é que você está fazendo aqui? O senhor Ramon acabou treinando mais cedo. Eu vim aqui comer alguma coisa e ajudo o senhor. Você quer ajuda? Ah, sim, sim. Ah, tá, tá. Eu preciso, sim. Me ajuda a tirar os pratos e arrumar esta bagunça. Sim, sim. Você não tem treino hoje? Tem sim, hoje à tarde. Então, vá descansar. Que o jogo ontem foi dureza. Pô. Depois vá pro treino, hein? Sim, sim, senhor. Vá pro treino que eu me ajeito por aqui, hein? Sim, senhor. Vai, vai. Tchau. Em 1923, o Vasco jogou na elite do Rio de Janeiro pela primeira vez e foi campeão. Com apoio financeiro dos comerciantes portugueses, o clube revolucionou o futebol da época. Foi o primeiro a ganhar com negros no time e exibia sempre um petaro físico invejável. Conquistou o título de forma avassaladora. Doze vitórias em 14 jogos. A competência do time, a origem portuguesa e os negros bons de bola incomodavam os rivais. Mas o Vasco precisou de apenas um campeonato para impor a sua grandeza. Bom dia, a sua fama, Vasco da Gama, não tem rival. Mas uma glória vai conquistar, lutar, lutar, para a vitória. Bom dia, meu filho. Mas eu não te dei folga depois do jogo de ontem. Deu. Mas eu vim trazer uma surpresa para o senhor. Campeão carioca de 1923. Mas esta medalha é sua. Ninguém correu tanto quanto você. Ninguém treinou tanto quanto vocês. Sim, mas graças ao senhor, a gente conseguiu se dedicar só ao futebol. Tá. Este é o primeiro título do Vasco. A próxima medalha, você virá. Sim. Obrigado, viu? Cão Gloroso apregou o altaneiro, o clarim estridente da fama. E dos plomos do Rio de Janeiro, o invencível é o Vasco da Gama. Muito legal, né, gente? Tô encantada por essa série. Inclusive, queria dar os parabéns a toda a equipe que produziu, que fez parte desse trabalho e tá fazendo parte, porque amanhã tem mais. Eu quero saber de você aí em casa, se você curtiu, se curtiu ou não curtiu, tanto faz. Elogia, manda elogio pra gente, pode mandar crítica, fala com a gente pela internet. Anota aí, participe, arroba globesport.com. E amanhã tem mais, viu? A história do primeiro Fla-Flu em 1912. Se prepara.